Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais uma lista de opções que vocês podem assistir com a família. Tem tanto filme quanto série que podem ajudar nesse processo de aceitação e de compreender os parentes LGBTs. Gostou? Então já deixe seu like e vem comigo! A primeira dica do dia é uma série relativamente recente que surgiu no final de 2018 e tem três temporadas. O drama chamado A Million Little Things, também conhecido como Um Milhão de Coisas, acompanha a história de um grupo de amigos que percebe que precisa aproveitar mais a vida depois de um deles morrer de repente. Nesta jornada, eles aprendem que a amizade é a única coisa que pode salvá-los deles mesmos. O personagem gay é um garotinho filho de um dos protagonistas e a questão da sua sexualidade vai ser tratada de uma forma muito bonita. Você pode assistir alguns episódios pela Globoplay. Agora vamos viajar para os pampas argentinos com esse drama de amadurecimento que discorre sobre o significado do que é ser homem versus mulher. Neste poderoso drama com cerca de uma hora e meia de duração, uma garotinha se sentindo muito infantil e desajeitada perto da sua irmã mais velha resolve viajar para o campo com seu pai e lá ela encontra consolo em um amigo da sua idade. A relação entre eles dois será o foco do filme e promete muitas surpresas. Com o nome de O Ultimo Verano de La Boita, a obra recebeu nove prêmios. Para finalizar, eu queria lembrar que eu já indiquei aqui no canal outra lista de filmes e séries para vocês assistirem com a família, que tem inclusive relatos reais em formato de documentário. E no final tem uma dica bônus que vale ouro. Então se você ainda não viu, clica aqui no card porque está muito interessante e vai valer a pena. E claro, já aproveite também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações porque três vezes por semana eu trago vídeos novos. Sempre às segundas, quartas e sextas, às 21 horas, sem falta. Bom, censurados, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que possa ajudar de alguma forma a outros LGBTs e suas famílias passarem por esse processo de aceitação, de se assumir, de entender tudo o que está acontecendo de uma forma melhor. Se você gostou do meu conteúdo e quer me apoiar, clica nesse botão que tem escrito Seja Membro para fazer parte do meu clube. Lá você tem várias vantagens, muitos benefícios extras e exclusivos para todo mundo que for membro, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Um beijo e te espero lá no Instagram. Tchau, tchau.